Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Vou até confessar rapaziada, não era esse vídeo que ia entrar nessa hora Mas eu acabei gravando aqui rapidinho, que eu sei que vocês estão ansiosos pra falar sobre o tema Tony Anderson é um cara que tem muito carinho da torcida, fez parte de um time muito vitorioso e foi importante nesse time vitorioso Eu vou confessar que nas lives eu tinha uma impressão assim diferente do Tony As vezes a memória vem de a gente, não faz a gente lembrar de tudo que o jogador pode oferecer E é engraçado porque eu acompanho o Tony Anderson há muito tempo, desde o campeonato de aspirantes Onde ele disputou pelo cruzeiro que o esporte interativo transmitia e eu acabava ajudando lá nas transmissões O Tony Anderson já se destacava, depois foi pro Grêmio na negociação com o Edilson, não teve tanta sequência, chegou no Atlético E cara, eu acho que é um dos jogadores que a gente precisa avaliar o contexto pra começar a entender Porque ele foi tão bem no Atlético e não foi tão bem no Bragantino, a gente fala tanto de contexto E eu acho que passa muito por confiança, mais do que um encaixe técnico ou tático, passa muito por confiança Por que? No Atlético, em 2019, o Tony Anderson era quase um décimo segundo jogador ali, décimo terceiro O Marcelo Siriano era o décimo segundo, o Tony era o décimo terceiro, um jogador que poderia substituir o Nicão Poderia substituir o Rony, poderia substituir o Marco Rubem, poderia entrar no meio campo Então era um jogador assim que tinha várias possibilidades, era um jogador versátil o suficiente Pra ter vários encaixes no time do Atlético naquela temporada e foi bem utilizado E quando foi utilizado, foi bem Tanto que marcou um número de gols interessante, ajudou ali dando assistências Quando o Atlético jogava, na sua maior parte, com o time em reserva O Tony não se destacou ao lado de Nicão, de Rubem, de Bruno O Tony, na maior parte dos minutos com o Atlético, estava ao lado de Brian Romero Estava ao lado do próprio Siriano, estava ao lado de, enfim, de outros jogadores Que não ofereciam tudo que aquele time de 2019 poderia oferecer Afinal, era o time em reserva, porque o time titular estava se dedicando a Libertadores A fase final de Copa do Brasil Mas mesmo assim, o Tony conseguia se sobressair Fez jogos muito bons contra Santos, contra Botafogo O Luiz Souza, membro aqui do canal, que fala que ele é o pai do Botafogo Entrou muito bem na final da Copa do Brasil, participando do gol na Arena da Baixada Então, um cara que tem atuações assim Que, pô, de primeira a gente não lembra Mas pegando os vídeos, pegando as análises da época A gente consegue perceber a real importância do Tony Tem esse lado versátil, que a gente já falou Tem uma presença de área bem boa Tem uma presença de área bem boa É um cara que está sempre bem posicionado Oferece diálogo Pode dar passes, pode dar assistências Pode criar boas jogadas Participa muito de lances de gol Às vezes não dando assistência Ou marcando gol, mas chutando uma bola Que o atacante vai lá e completa Ou chutando uma bola no travessão Que depois outro jogador vai lá e faz o gol Como foi no caso contra Santos e Fortaleza É um jogador que tem um vestiário ótimo A gente fala sempre dos jogadores mais experientes, né? Que tem um vestiário bom Que tem isso, que tem aquilo Mas no final das contas, eu acho que a gente precisa considerar isso para os jovens De ser um cara que anima o vestiário Anima os jogadores É um cara que já tem uma experiência por tudo que passou no Atlético Sabe? É um cara assim que não vai chegar a um jogador cru A gente tem muitas dúvidas sobre Pepe e Lucas Lourenço Dois nomes que foram especulados, tá ligado? Aí a gente chega e fala o seguinte Pô, o Tony Anderson é um jogador que é novo ainda Mas tem outra trajetória, tá em outro momento da carreira Um cara que já é mais experiente Já viveu muita coisa no clube Mas se a gente falou aqui da trajetória de 2019 Vamos falar um pouquinho de 2020 Porque o Tony não engrenou no Bragantino Onde a maioria achou que ele ia super bem O Bragantino pagou caro pelo Tony Anderson Não foi barato Mas o que aconteceu? Ele chegou num projeto, cara Que tinha muita opção Era Morato, era Bruno Tubarão Era, pô, Claudinho Aí, pô, foi chegando o Artur Aí foi chegando o Ítalo Aí foi chegando um monte de gente E tem jogador que não reage tão bem a tanta concorrência O cara que, pô, foi comprado pelo valor que o Tony Anderson foi comprado Tinha uma expectativa de chegar pra ser titular Sabe? Aí você chega e vê um treinador preferindo outras peças Dando minutos pra outras peças E você não recebendo esses minutos Tony jogou 17 jogos na temporada Se eu não me engano Se o número não tá me falhando Só que a maioria desses jogos ele entrou na metade Então tem jogadores que lidam bem com concorrência Tem jogadores que lidam mais ou menos E tem jogadores que lidam mal Acho que essa quebra de expectativa Em relação à sua trajetória no Bragantino Pode ter atrapalhado muito o Tony Que é esse cara alegre Que é esse cara feliz Que é esse cara que gosta De estar sempre muito bem com o grupo Sabe? Então acho que essa quebra de expectativa Essa frustração pode ter atrapalhado muito o Tony E aquilo, o Bragantino contrata um monte de jogador Alguns rendem Outros não rendem Então é o modus operandi do projeto O projeto não quer apostar em 3 E fazer esses caras se desenvolverem ao máximo O projeto vai apostar em 15 E beleza, alguns vão dar certo Outros não vão dar certo A gente falou isso no vídeo de ontem Comparando Atlético com Red Bull Mas eu acho que pode se levar muito para esse lado O Red Bull era um projeto novo Teve mudança de treinador Não era um contexto 100% propício Para o jogador ir bem E acho que esse lado da frustração Potencializa ainda mais o Tony Tanto que eu estava vendo umas entrevistas do Tony Recente E ele fala O que eu quero é jogar O que eu quero é estar em campo Respeito todas as instituições Por onde eu passei Mas eu quero estar num time Que eu possa atuar Aí eu te pergunto Ele pode atuar no Atlético? Rapaziada, só lembrando Dá o like Dá o like no vídeo Ajuda muito a gente E deixa a inscrição também Mas ele pode atuar no Atlético Ele tem encaixe nesse time do Atlético Faz sentido o Atlético ir atrás do Tony Anderson Cara, eu vou te falar que faz Por que que faz? É um jogador que é um meio campista Mas a gente vem discutindo muito A questão do meio campista Porque o meio campista não pode ficar ali Na zona mais congestionada do campo Que é a intermediária adversária Ele precisa ou voltar para buscar jogo Ou participar ali na entrada da área Chegar para finalizar Agredir a última linha adversária E o Tony é um cara bom na transição É um cara que consegue levar o time da defesa para o ataque O Tony é um cara de muita chegada na área Tanto que já atuou até como atacante Como centroavante mesmo E o Tony é um cara muito participativo Volta a buscar jogo Marca É combativo Então o Tony tem muitas características positivas Muitas características positivas mesmo Eu acredito que se ele vier para o Atlético Um clube que ele gosta Um clube que ele tem o carinho da torcida Um clube que ele já foi super bem Eu acho que esse lado mental Que pode ter atrapalhado ele no Bragantino Vai dar uma reviravolta Vai dar um plot twist, sabe? E a gente vai poder ver um Tony Anderson Feliz E mais preparado para fazer o que ele sabe fazer De melhor que é jogar bola A gente tem a possibilidade da saída do Nicão O 4-4-2 que a gente atuou na última temporada O Nicão era um meia de criação ali Então o Tony pode ser um substituto imediato Ou um jogador até mesmo para jogar junto com o Nicão Um atacante de mais mobilidade Então acho que esse encaixe existe para uma posição e para outras A gente já falou quanto o Tony é versátil E é um jogador novo É um jogador do perfil do clube Então, cara Tentando buscar argumentos Eu acho que Faria sentido o Atlético não apostar no Tony Anderson Para apostar em jogadores da base? Faria O Tony Anderson é uma peça que chega para ajudar? Se tiver confiança, sim É um jogador que a torcida gosta? Gosta A gente estava falando recentemente dos bons personagens, né? Então acho que o clube não deve trazer o Tony Anderson Se ele tiver concorrência o suficiente Acho que o Tony não É um cara que reage bem ao fato dele não jogar Porque da mesma maneira que ele foi para o Bragantino acreditando que ia jogar Ele volta para o Atlético acreditando que vai ter minutos Então se ele não tiver minutos Vai desmoronar o Tony Então Se o clube avalia Que os jogadores de meio campo Dos aspirantes Que podem É... Ser promovidos Ainda não estão prontos Porque João Pedro Moura é mais novo O Dudu Scheidt é mais novo Sabe? Então Eu acho que pode fazer sentido, sim Me preocupa um pouco Esses reforços E não dá espaço Para a piazada que está lá Mas eu acho que tem encaixe Eu acho que faz sentido E eu peço desculpa por ter mudado de opinião Quando eu fui estudar o jogador Eu vi que eu estava errado Eu não tenho nenhum problema admitir isso Então Tony Cara Se for para o bem de todos Volta Vem ser feliz Tamo junto É nóis Tchau Tchau Tchau